graça e Pai da Paz Jesus Cristo não esqueça de curtir, comentar compartilhar com seus amigos dar um toque no sininho no canal no Youtube professor psíquico do Carlos Alves a nossa passagem hoje fica em Tiago capítulo 2 versículo 21 que diz porventura Abraão o nosso pai não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac glória a Deus, aleluia as obras pelas quais Abraão foi justificado eram obras da lei, aleluia Romanos capítulo 3 versículo 28 mas a da fé e do amor sua disposição de sacrificar Isaac foi uma expressão da sua fé, aleluia, em Deus e da sua dedicação a ele glória a Deus, aleluia Gênesis capítulo 15 versículo 6 glória a Deus e no 22 1 Gênesis também Tiago usa o exemplo de Abraão para refutar a crença de que pode haver fé sem dedicação e amor a Deus o apóstolo Paulo usa o exemplo da fé de Abraão para anular o conceito errôneo de que salvação de que salvação depende do mérito das nossas próprias obras e não da graça de Deus Romanos capítulo 4 versículo 3 e Gatos capítulo 3 versículo 6 então glória a Deus como está dizendo aqui sem fé é impossível agradar a Deus uma obra sem fé também não agrada a Deus sem fé a obra sem fé ela é morta então as duas tem que caminhar junto aleluia pela fé Abraão foi justificado porque ele creu no Deus quando deu seu filho Isaac como sacrifício então a fé que quando ele se deu com liberalidade o filho Isaac como sacrifício como holocausto para Jesus Cristo estava junto a fé e a obra a obra o que ele estava oferecendo o filho Isaac e a fé quando ele colocou em exercício a sua fé natureza humana é isso que Deus quer que nós façamos Deus a palavra Deus Deus é perfeita em Hebreus capítulo no livro de Hebreus fala em Hebreus 1.6 se não me engano fala que sem fé é impossível olhar a Deus então nós temos que crer antes de ver o milagre de Deus acontecendo na vida você pode crer no seu milagre hoje que Deus pode fazer sobre o natural sobre a tua vida tudo que Deus te prometeu ainda vai acontecer neste ano em nome de Jesus mas para isso se você não aceitou a Cristo como seu único e seu vencedor faça ainda hoje porque só Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for através dele lembre-se que a salvação ela é individual não depende de pastor de evangelista tiaco missionário presbítero depende de mim e de você que haja cura no seu lar que haja transformação libertação e renovo em nome de Jesus graça e paz da paz Jesus Cristo Deus te abençoe Deus te abençoe